Olá pessoal, tudo bem? Bom, é o seguinte, eu estava vendo um vídeo agora há pouco na rede social aqui, esse vídeo era até em inglês, tem ali a legenda, a gente acaba conseguindo, acabei conseguindo ver em português, isso me fez refletir sobre algumas coisas aí, eu quero que você fique aqui até o final para você também, refletir sobre o que eu vou te falar aqui. Bom, esse final de semana aqui, o que a gente passou foi o dia dos pais, então eu vou até me dar um desconto, tá? Entre aspas, porque foi um final de semana muito bom, foi muito maravilhoso para mim, né? Minha esposa e meus filhos prepararam até uma certa surpresa para mim ali, eu fiquei bastante feliz, tá? Mas então vamos tirar esse final de semana aqui, eu estou gravando numa segunda-feira, vamos falar um pouco aqui do que acontece na maioria das vezes com a gente, né? E para isso eu preciso lembrar aqui, para você que não sabe, aqui no canal, eu fui metalúrgico, né? Eu trabalhei minha vida inteira quase como metalúrgico, tentei empreender algumas vezes, e acabaram, não estavam no momento correto, né? Mas quando eu estava lá dentro da metalúrgica, dentro do meu trabalho lá, eu respeitava e sempre respeitei as hierarquias que tem lá, ou seja, sempre respeitei, eu quero que você presta bastante atenção no que eu vou te falar, sempre respeitei a missão ali ou a tarefa que os meus chefes, né? Na hierarquia ali próxima, sempre obedeci, né? O que eles me pediam para fazer, eu sempre fiz o que eles me pediam. E aí eu queria te fazer uma pergunta, por que quando a gente, às vezes numa sexta-feira, programa alguma coisa para o final de semana, e por isso que eu disse que eu me dei um desconto, porque esse final de semana foi dia dos pais, mas eu tinha até programado algumas coisas para fazer no final de semana, alguns projetos novos, algumas coisas que eu estou fazendo agora aqui, e acontece com todo mundo isso aí, eu acho que você que está assistindo deve ter acontecido várias vezes, porque quando a gente programa, por exemplo, de criar um canal novo na sexta-feira, ou criar um projeto novo, um site novo, ou fazer uma estratégia nova, testar uma estratégia nova para a gente poder ganhar dinheiro aqui na internet, aqui através do YouTube, e aí chega uma segunda-feira igual essa daqui e a gente não fez nada. Será que a gente respeita mais os nossos chefes quando a gente trabalha como empregado do que respeita a nós mesmos? E aí